Talvez Talvez Eu consiga superar O temor da transformação Talvez também Eu decida mesmo Só voltar Pra minha prisão Sigo assim Escolhendo o que é melhor Pra mim Pode ser que eu me arrebente Mas Levo a minha vida em frente Eu já sei Sou livre Pra me Prender E aprender A ter alegria Aí sim Vou aproveitar o arroz com feijão Sem decisão Aí enfim Vou saber qual é a direção Do meu coração Tchau 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 Tchau